E você já ouviu falar em visagismo, coloração pessoal e estratégia de imagem? No Vida Mais Leve deste sábado, traremos excelentes dicas de como encontrarmos o nosso estilo e expressarmos autenticidade através da imagem. A nossa convidada será consultora de imagem e especialista em visagismo, Ana Tereza Tato. Não é isso, Ana? É isso mesmo. Nós te esperamos no sábado com dicas imperdíveis. Não percam, hein? É neste sábado.